E aí galera, professor Clóvis aqui. Eu quero agradecer ao sucesso da série Dois Acordes por Dia, porque tá uma loucura o meu WhatsApp. Não fica um minuto sem eu receber vídeos de pessoas que nunca tocaram violão, estão tocando pela primeira vez e estão se sentindo imensamente gratas. Isso porque eu estou tirando partes do nosso curso via WhatsApp de Ritmos para Violão, que aparece aqui, nesse lado. E eu tenho também um curso só de música gospel, que aparece aqui, desse lado. Sucesso absoluto, porque a didática é direto ao ponto, sem teoria, sem enrolação, para você ter resultados a curto prazo. E tem mais. O nosso curso via WhatsApp é o único no mundo que dá garantia de resultados ou o seu dinheiro de volta. Confira. E eu estou recebendo muitos pedidos sobre o vídeo da Marília Mendonça, que já acho que passou dos 25 mil visualizações, em poucos dias de exibição. Muito contente com os resultados e o pessoal me pediu o solo agora. Tá certo? Então, eu fiz uma versão assim de nível médio. Não tá nem tão difícil e nem tão fácil assim. Uma versão com qualidade didática. Eu coloquei as tablaturas, coloquei os detalhes da mão esquerda. E este curso, esta videoaula, tenho certeza que vai ajudar muito. Se você não conseguiu tirar o solo, veja essas aplicações, que elas ficaram aqui, ó. Mais fácil que isso, só uma mão com açúcar. Saiba o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Já sabe, né? Então, a primeira parte fica assim. Eu tenho aqui quinta casa, que você identifica por esta bolinha. E aqui terceira casa, que você identifica por esta bolinha. Eu vou falar a corda, a nota e você vai acompanhar pela tablatura. Então, o primeiro ponto. Eu tenho quatro slides para seis, que é aqui, ó. E depois, nota lá, cinco na primeira corda. Fica esse som aqui. Depois eu toco seis em cima, cinco embaixo. E faço um slide para quatro com quatro. Depois eu toco quatro com quatro. Slide dois com dois. Pegou essa parte? Fica assim, então. Aí eu faço um pulo, certo? Eu toco dois com dois e pulo um com zero, certo? Aí eu toco de novo. Dois com dois. Dois com dois. Slide quatro. Se você não é tão pré-iniciante assim, o certo é que você toque falando as notas. Tá certo? Então, como que ficou essa parte todinha? Ficou assim, ó. Mais uma vez. Lindo, lindo, lindo. Veja, ó. Muito interessante mesmo. Pratique só esse pedaço, diversas vezes, até ficar automático. Opa, 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 tá gostando do vídeo? Mas não se inscreveu no canal? Mante duas notificações no sininho. Sabe o que vai acontecer se você não se inscrever agora? Isso! Segunda parte, também, inteligentíssimo e de muito bom gosto. Você vai fazer seis em cima, cinco embaixo, tocado junto, assim. Só que daí você vai fazer o slide para quatro, quatro. Assim. Aí você toca quatro, quatro de novo. E faz slide para dois, dois. Assim. Aí você toca dois, dois de novo e faz pull. Um, zero. Fica essa sonoridade aqui, ó. Pratique isso até que fique automático. Depois você faz dois, dois. Na quarta e segunda corda. Novamente, um, zero. Novamente, um, zero. Hammer, dois, dois. E depois, dois, dois. Na quarta e segunda corda. Precisa ouvir a música original se você não entende partitura e tablatura. Ouça esse trechinho e decore o trechinho. Tá? Na prática vai ficar assim, ó. Pro senhor, não consigo acertar o ritmo, tal. Vai ter que ouvir e tocar junto com a Marília, os músicos da Marília, até que fique legal. Mais uma vez. É lindo isso. Terceira parte, eu tenho dois, dois. Na corda quatro e corda dois. Depois, um, zero. Um, zero de novo. Hammer, dois, dois. E aqui que tá pegada. Novamente. Pulda aí. Hum, professor. Como é que fica isso? Fica assim, ó. Mais uma vez. Tem que praticar só o trechinho que você tem dificuldade até conseguir a sonoridade certa. Não adianta querer tocar de uma vez só. Impossível. Tá certo? Aí ele continua. Um, zero. Um, zero. Hammer, dois, dois. Pull, um, zero. Fica assim. Repetindo desde o início até esse trecho assim. Mais uma vez. Aqui em cima. Comecinho. Depois. Aí parte pro final. Que aqui, ó. Quatro, três. Quatro na quarta corda e três na segunda. E slide para dois, dois. Aqui. E depois toca corda quatro. Solta. Com a notinha lá da terceira corda, segunda casa. Está correto. Ou você tem a opção de usar a pestana. Eu prefiro com pestana. Como que seria com a pestana, professor? Seria aqui, ó. Quatro, três. Hammer, dois, dois. Aí simplesmente eu toco lá com lá. Lá da quinta corda com o Lá da segunda casa. Terceira corda, assim. Ou você pode usar o Ré, quarta corda, com o Lá. Fica bonito. Está certo? Você tem essas opções. Tá? E finalmente você termina com o quatro, sete. Quatro na quarta corda. Slide para sete. E termina com sete na segunda corda, aqui. Também tem a opção de trabalhar somente as notas aqui, ó. O original é como eu mostrei agora. E as notas simplificadas seriam nessa região, assim, ó. Depois. Tá ok? Você tem que ter essa inteligência, essa manha. Eu vou fazer mais uma vez. Eu prefiro fazer desta maneira. E você tem a maneira opcional na tablatura. O professor está embolado, está difícil. Você precisa fazer o vídeo diversas vezes, repetir, até chegar a um consenso. Mais uma vez, então. Mais uma vez. Ou vou tocar exatamente como está na tablatura. Você elege a maneira mais fácil para o seu caso. Essas dicas eu tirei do curso Solando com o Mestre. Que é o meu curso profissionalizante de solos. Se você quer se aproximar, aliás, se você quer se aprofundar nessa parte dos solos. A minha recomendação é, faça o curso Profissionalizante Solando com o Mestre. Que aparece aí na tela. Juntando as três partes, fica. Juntando as três partes, fica. Já, 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 já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.